Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado Mas faço tudo o que eu digo e digo tudo o que eu faço Nesse mundo, eu sou eu, você é você Faça tudo o que quiser porque eu também vou fazer Não sei mais o que faço Eu já fumei dez maços Mandei tudo pro espaço Agora eu só quero paz Cansei dessa gente, desse papo furado Eu viajei por todo mundo pra ficar descansado Mas nada feito, o meu problema foi sempre você Diga tudo o que quiser porque eu preciso saber Não sei mais o que faço Eu já fumei dez maços Mandei tudo pro espaço Eu já fumei dez maços Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado Mas faço tudo o que eu digo e digo tudo o que eu faço Nesse mundo, eu sou eu, você é você Faça tudo o que quiser porque eu também vou fazer Não sei mais o que eu tô certo ou se eu tô certo ou se eu tô errado Eu já fumei dez maços Mandei tudo pro espaço Agora eu só quero paz Quero mais Quero mais Quero mais